Palavras de Dom Luciano no início da missão da paróquia, agora nova paróquia de Nossa Senhora Aparecida na região do Grama, Miguel Couto, Regional 4 da Diocese de Nova Iguaçu Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez quero cumprimentar Padre Ivo Argo desta paróquia, Padre Vicelânio, Padre Geraldo da paróquia Mãe, São Miguel Arcanjo, São Pedro Padre José Nardo, Coordenador do Regional 4 Padre Ricardo, chanceler da Cúria e os demais padres do Regional 4 que vieram de outros lugares também Cumprimentar o povo desta nova paróquia que tanto desejou que isto acontecesse depois de um diálogo sério e um diálogo fraterno do Conselho Paroquial quando ainda as três as duas paróquias estavam unidas quero cumprimentar a todos que vieram do Regional 4 devotos de Maria amigos que vieram de outros regionais devotos e devotas de Nosso Senhor Aparecido todos os anos a data do 12 de Outubro é celebrada com muito fervor e festa sendo o dia da Padroeira do Brasil Padroeira de diversas paróquias agora são três em nossa diocese e de um número grande de comunidades também é o dia das crianças o dia que lembra a chegada dos europeus aqui no continente americano 1492 todos os motivos para celebrar bem mas este ano um motivo especial este ano a festa é mais solene por quê? por que este ano 2017 a festa é mais solene por quê? isso fale alto que eu sou surdo Deus escuta mas eu sou surdo por que este ano a festa é mais solene 300 anos e quando aqueles pescadores negros escravizados escravizados que deviam encontrar peixe e não achavam que seriam açoitados caso não levasse recorrendo a Maria em dois momentos diferentes retiraram das águas da Maria paraíba uma imagem era a imagem da conceição mas era pelo lodo do rio e muito tempo tinha se transformado numa imagem bem escura no início como eles pescaram o corpo sem cabeça eles queriam jogar fora de novo porque se diz que uma imagem quebrada não presta não é isso? mas depois que encontraram a cabeça eles entenderam que era um sinal de Deus e que sinal de Deus e levando na casa de um deles começaram a orar e aí aquela casinha se tornou pequena porque a devoção começou imediatamente a expandir-se e muitos fatos extraordinários e muitas graças e verdadeiros milagres aconteceram pela intercessão e como a imagem foi retirada apareceu não foi uma aparição de Nossa Senhora como em Fátima como no México Guadalupe Maria apareceu nas águas e por isso recebeu o apelido de Aparecida e nesses 300 anos esta devoção foi crescendo cada vez mais ao ponto de se tornar a devoção nacional a capelinha foi substituída por outra maior que foi construída uma igreja que é a Basílica Antiga e agora a partir do ano 50 mais ou menos 1950 esta esplêndida Basílica da Aparecida uma das igrejas maiores construída no mundo esta Basílica maravilhosa enorme não é? enorme mas o centro daquela Basílica é enorme e o centro está com uma imagem pequena 28 30 centímetros ao máximo porque este estilo de Nossa Senhora nunca aparece nunca se mostra de maneira grandiosa extraordinária também não se mostra a pessoa de muita autoridade de muito poder a três pescadores negros escravizados como em Fátima a três crianças como em Guadalupe a um índio e Maria se mostrou dentro da história do Brasil onde ainda era legalizada a escravidão onde os negros trazidos da África à força eram tratados muitas vezes pior do que animais sem nenhuma dignidade sem nenhum respeito sem nenhum carinho a estas pessoas Nossa Senhora se faz presente para indicar claramente que Nossa Senhora se coloca à defesa da vida e dos oprimidos se colocou no Brasil na defesa dos negros que eram tratados de maneira vergonhosa ela veio dizer que não aceita nem ela nem seu filho a escravidão nenhuma forma de escravidão e também não aceita nenhuma forma de separação de discriminação porque todos ela diz somos filhos de Deus e todos temos que fazer o que Jesus manda o que Jesus nos mandou vós sois irmãos vós sois irmãos ninguém é maior do que ninguém vocês tem um pai único pai comum então Maria entrou na história do Brasil na realidade do Brasil e continua nesta realidade do Brasil e hoje festa no Brasil inteiro cristão católico Brasil inteiro e nós honramos Maria como mãe como padroeira como rainha como mãe aqui tem três faixas é bonito ler o que está escrito nelas olha lá naquela minha esquerda mãe aparecida rogai por nós hoje queremos rogar e rogue muito por este nosso Brasil que vive um momento político social econômico cultural até religioso difícil difícil muito desemprego muita fome muita injustiça tem gente que ganha uma barbaridade e tem gente que não ganha nem a bar de barbaridade tem gente que não consegue dormir de noite não sabe como pagar as dívidas tem gente que nada no dinheiro não é e o dia que morrer não vão levar nenhum alfinete vão apodrecer e cheirar mal que nem os outros o Brasil que ainda discrimina isso é muito feio nesses últimos dias nós vimos gestos e aqui na nossa Nova Iguaçu não precisa ir longe não em que o culto afro-brasileiro foi vilipendiado destruíram os objetos de culto eu sou católico amo minha igreja eu posso eu posso filho posto torço evangelizo mas eu devo respeitar todas as outras religiões todas eu sei eu inclimo quebraram o objeto religioso de outro segmento religioso eu tenho a minha mas eu devo respeitar mas esta realidade várias vezes contra nossa igreja também infeliz foi aquele pastor que comparou a imagem de Nossa Senhora aparecida a uma garafinha de Coca-Cola desprezando mais de cem milhões de católicos ele pode ter seu ponto de vista a gente respeita mas como é que você se permite outra cantora gospel que comparou o corpo de Jesus da comunhão a hóstia santa comparou com uma bolachinha branca infeliz além de ignorante e agora recentemente eu tenho todo respeito pela arte os artistas são gente abençoada que usa a cabeça para produzir o belo mas certas obras de arte de belo não tem nada e de bom menos ainda hoje celebramos o dia das crianças o que nós queremos que educação nós queremos para nossas crianças precisa fazer coisas precisa fazer cenas sem honestidade sem pureza garante as crianças para dizer que é arte arte é outra coisa arte nos leva a Deus arte nos leva a construir a fraternidade por respeito como é que se põe uma criança o resto vocês sabem não é? isto não é este Brasil não é o Brasil que nós queremos é um Brasil onde a gente se respeita a todos e nós devemos aprender a respeitar a todos é um Brasil onde a gente quer a vida para todos onde quer que os nossos governantes parem de brigar pelos interesses deles parem de brigar por se enriquecer assim aos seus grupos e pense neste povo 208 milhões onde a maioria passa uma enorme dificuldade onde tem muita gente aqui na nossa de Ossese também que passa fome e não sabe como fechar o mês que nossos governantes todos deixem de discutir para os interesses e a defesa deles e pense neste povo isso que nós queremos pedir a nosso Senhor que cada brasileiro se sinta povo brasileiro preocupado pelo bem do Brasil preocupado com as crianças que estas crianças cresçam de um jeito melhor que seja amada por seus pais seja educadas também pelas escolas a escola tenha um ensinamento profícuo proveitoso preparando pessoas de bem e nós igreja também isso e cada cidadão mas aqui hoje é uma festa especial por outro motivo né os 300 anos foram celebrados preparados pela peregrinação da imagem de nosso Senhor vocês lembram a imagem que veio de aparecida durante dois anos percorreu toda a nossa diocese todas as paróquias foram visitadas todas as comunidades é o bom da visita da imagem peregrina o bom que ela visitava as famílias visitou a escola visitou o posto de saúde visitou o ambiente e não visitou mais porque o tempo era curto mas foi linda nós temos um livro que traz metade depois se perdeu o livro as maravilhas que foram as visitas da imagem de Nossa Senhora aparecida nas comunidades nos ambientes uma coisa linda demais e o Brasil se preparou para o ano mariano o ano em todo este ano de Maria esta paróquia também se preparou para o seu ano mariano e de organizar-se aquela que era quase paróquia desmembrada da paróquia mãe São Miguel da Canja e São Pedro hoje como nós ouvimos pela leitura do padre Ricardo hoje se torna paróquia paróquia número 52 52 é a paróquia bebezinha é bebê pelo nascimento mas é já madura pelo seu povo é o povo e junto com a paróquia eu conselho paroquial da paróquia mãe refletir não foi divisão a gente se divide porque não não vamos de acordo não foi o desejo de servir melhor de estar mais perto do povo de estar de poder evangelizar criando novas lideranças leis de homens e mulheres de jovens e adultos dispostos e dispostas a evangelizar a criar caminhos de solidariedade de fraternidade a dizer que Deus está no meio de nós que Deus mora por nós que Maria mora por nós e que nós aqui com as nossas pequenas forças nós queremos ser um sinal do amor de Deus um sinal que é possível viver em paz viver a fraternidade olhemos aquela faixa agora direita não é? Maria de Deus Senhora da paz vamos repetir Maria de Deus Senhora da paz então nasceu hoje oficialmente esta nova paróquia que é entregue ao Padre Ivo como paróquio mas entregue ao povo de Deus não é o povo de Deus cada um que vai se sentir eu sou paróquia eu participo eu colaboro eu sou membro vivo desta paróquia o título é secundário o bom é o carinho que a gente tem o fervor que a gente tem então mais uma vez eu quero em nome da Diocese agradecer ao Padre Vicenano e ao Padre João Gerardo até faço confusão o Gerardo é segunda-feira vai completar 18 anos mas a gente quer agradecer ao Padre Michelani ao Padre Gerardo e ao povo da paróquia mãe ao conselho paroquial toda ajuda que deram todo apoio todo incentivo para que nascesse esta paróquia para ser mais uma uma luz como Jesus disse possui a luz da terra vocês tem que iluminar obrigado a paróquia mãe por todo apoio por todo incentivo por toda colaboração mais uma salva de palmas a paróquia mãe e agora entregamos esta paróquia para ti Padre Ivo irmão do sacerdócio dentro do regional quarto está em boas mãos não está? está em boas mãos não só mãos mas em bom coração a você Padre Ivo com muito carinho para que seja um bom pastor aqui está sempre em comunhão com o regional com a diocese você que também tem a missão de assessor da pastoral litúrgica sempre em comunhão a vocês povo desta nova paróquia levanta o braço Cristo esguiai da nova paróquia não é? isso a vocês entregue esta joia de ser paróquia isto não é vaidade isso é compromisso não é? isto é mais trabalho isto é é mais alegria também poder evangelizar e olha que companheira não é? mãe e companheira a senhora apareceu então o povo desta nova paróquia uma salva de palmas coragem para frente vamos pra frente isso e criando esta nova paróquia pela intercessão da senhora aparecida nosso Deus seja mais conhecido nosso Deus seja mais amado que nós possamos cumprir o que Maria nos diz fazer tudo que Jesus manda ela não é? não é? não é? E aí